Deixa eu só medir aqui, quem que é turista, bate palma aí, deixa eu ver Aí, bastante, quem é de Curitiba, bate palma aí, eu quero ver Oculte vocês que vocês são de Curitiba Jamais vocês iam bater palma, tudo bem moça? Legal Deixa eu me apresentar, o Rafael falou meu nome, vocês ouviram, meu nome é Fernando Semer E é chatão se chamar Semer, sabe? Achou gozado, né moça? O dia ia ser pior, o dia ia ser Fernando Speros Ia ser uma porra, né? Mas eu não, porque os meus pais escolheram pra mim, o Fernando foi minha mãe que escolheu e o Semer foi meu pai que colocou E aí, então Semer é nele pelo mundo aí Eu vi que tem um monte de turista, tem almoço, tudo bem moça? Da onde você é? Dois vizinhos fica onde? Desculpa No interior do Paraná, legal E quem tá com você? Seu nome? Guilherme, e você é? Letícia, legal E tá gostando de Curitiba? É da hora, né? Diferente de dois vizinhos, né? Ah, tem prédio Já foi no shopping? Shopping é um galpãozão grande Cheio de loja E veio fazer o que em Curitiba, Letícia? Exame? Ai, dá vontade de perguntar, né? Só que ao mesmo tempo diz, não pergunta E o outro, pergunta A senhora de cabelo branco vai decidir Pergunta ou não pergunta? Pergunta Exame do quê? Ai, viu? Não tinha hora pra perguntar, viu? Viu? A senhora é bem curiosazinha mesmo, né? Fofoqueirinha Olha lá Olha o clima que ficou Levanta e pede desculpa pra Letícia Desculpa, tá? Veia é assim mesmo Veia é foda É foda, é foda Eu sempre falo Traz veia Traz Desculpa, Letícia Estamos torcendo pra você Não, e a véia tá apontando Que ele tá com a camisa do Corinthians, ali Esquadrão da moda da véia Seja bem-vinda, Letícia Seja bem-vinda Dois vizinhos, né? Tem alguém que veio de um lugar mais legal Que dois vizinhos? Levanta a mão Tem que ser mais legal Vamos ver Agora todo mundo ficou com medo Tinha um monte de turista Agora eu gosto de perguntar Que esse dia eu perguntei Tem alguém de fora? E um maluco lá no fundo gritou Aqui Aí eu falei De onde você é ele? Colombo Eu falei Alguém que não tenha vindo de me articulado Aí o outro lá no fundo gritou Aqui Ele, de onde? Ele, de onde? Tamandaré Aí o outro já gritou Pinhais Eu falei Pronto, lá Casa de Papel de Curitiba A senhora é de onde, velho? São Paulo Tá vendo? As velhas de São Paulo O que aconteceu Que a senhora venha passar aqui hoje? Excursão da Nisseia? O que que é? Eu já amo a senhora Qual que é o seu nome? Rosângela Rosângela Dona Rosângela, né? Que velha Sempre carrega o dono lá na frente, né? Rosângela Você não é velha, né? Já carregou outras coisas, né, Rosângela? Os cabelos brancos que não me engano Você tá com quem hoje aqui? É tudo brincadeira, viu o nome? Como é que é o seu nome? Éder Vocês não tão vendo o Éder Mas ele tá com uma camisa listrada também Vermelho, azul E não, sabe o que que vem de cara? A velha tava jogando a camisa do Corinthians Aqui é Dona Rosângela É de São Paulo, Dona Rosângela? Legal E a senhora veio fazer o que em Curitiba? De verdade Letícia É sua hora, Letícia É sua hora, Letícia Eu pergunto ou não? Eu já me fudi uma vez Não vou me fuder duas Nem fudendo Ai, meu Deus A velha engraçada O senhor deve estar feliz da vida Uma velha engraçada é a melhor coisa do mundo Tem que ter chupado a rola aqui? Meu Deus Tira a dentadura Vem cá Meu Deus, que coisa boa Acabei o show agora Não sei o que eu falo Tá quantos dias aqui em Curitiba? Calma, meu Deus Traz um chapa A velha aqui, ó Tá passando mal Calma aí Meu Deus Tem algum enfermeiro aqui? Pelo amor de Deus A velha tá mal aqui Você é enfermeiro? Tá na mesa Fechou Você trouxe a cuidadora? Que maravilha Que maravilha Meu Deus Você é bem espertinha Que você cuida dos dois, né? Adorei Adorei, adorei, adorei Eu desculpa Eu esqueci o nome do senhor Edson Legal Tá quantos dias aqui em Curitiba já, Edson? Três dias Tá curtindo Curitiba? Delícia, né? As pessoas aqui já falaram com o senhor ou não? Já? Quem são esses pau no cu? Não, porque, cara A gente tem essa forma, sabe? De não falar com as pessoas E a gente gosta, sabe? A gente gosta Eu tô num, sabe uma coisa boa De ter aqui em Curitiba? Grupo do WhatsApp Maravilhoso Ninguém fala com ninguém Maravilhoso Eu tô num grupo Juro pra vocês Chamar Cidade Curitiba Esse dia um maluco Mandou sete horas da manhã assim Bom dia, gente Expulsamos ele do grupo Bom dia Isso é vírus? O que que é isso? Na verdade A gente descobriu Que ele não era de Curitiba Que ele era de Colombo mesmo A gente descobriu Como que a gente descobriu? Ele escreveu Gente com Jota Que ele é de Colombo Murray Obrigado.